Pula, pula, pula Você não está normal Ei galera Saímos de uma subida de mais ou menos 18% Olha, diminuiu Bem legal, super recomendado já falei Vou falar de novo Focston, professora como é que fala? Focston Professora? Professora, Tietchan Tietchan Cuidado Comidinha Vamos meninos, vem Beijo O pessoal do lado está fazendo foto Achando os turistas Mas não vou mostrar o rosto deles Brasileiro Olha o céu Obrigado Obrigado E aí